Música Alô Brasil, estamos chegando com mais um programa Canta Sul a partir de agora Eu e você nesse domingão dia 9 de abril de 2017 Hoje está acontecendo o encontro da família Mor A família Mor, aí o nosso abraço a todos os parentes da família Mor Estão se reunindo hoje em saudades Santa Catarina Um abraço ao Pelé Mor e todo o pessoal da organização Enfim, a todos os parentes da família Mor É o Canta Sul trazendo sempre para você o melhor da música E informações turísticas, informações de feiras, de festas de municípios E hoje em nosso programa uma matéria dos 25 anos do município de Ipuaçu, Santa Catarina O programa está apenas começando Começando e já mandando um abraço aos nossos apoiadores A vocês da JLC Construtora A Construtora de Meia Praia Itapema, Santa Catarina Também com a gente de Itajaí a Tapete Júnior Fabricando os melhores jogos de tapetes para banheiro e cozinha Boa Vista Pneus Recapagem Agrícola De Boa Vista Buricar Rio Grande do Sul Qualidade, Borrachas, Vipal Vegine Fábrica de Motorhome Fabricando os melhores motorhome para rodeios Se é sonho, tem que ser Vegine Vegine Motorhome Também com a gente A G Metal de Massaranduba Fabricando a G Turbo Distribuidor de Calcário O AG Turbo 2.000, 2.000 quilos O AG Turbo 3.000 E agora a novidade, o AG Turbo 5.000 5.000 quilos de adubo, então Para distribuir aí Nas lavouras com a G Metal De Massaranduba O programa começa mais ou menos assim Trago agora no oferecimento de Altrader Bebidas De Cunha Porã, Santa Catarina O grupo chama Tu é o cara que amanhecia o dia na rua Com a cabeça lá na lua Era assim que eu vivia Quem diria que o cara que corre todas as baladas Virasse um homem de casa Até parece mentira Quem diria Mas é a mais pura verdade O amor e a felicidade Tudo isso eu encontrei nela Quem diria Acho que tô no modo cuidar do perigo Olha o que ela tá fazendo comigo Pra gente ficar junto Eu mudei de vida Quem diria Que o barco de cachaça Vira o gosto de bato Que o aquecido abalado Agora churrasco duvo Tudo tudo da noite pro dia Quem diria Que eu troquei o boteco Pelo jantar do restaurante Aquele cara estiloso Hoje é um homem elegante Se me contasse Eu juro Eu não acreditaria Quem diria Quem diria Mas é a mais pura verdade O amor e a felicidade Tudo isso eu encontrei nela Quem diria Acho que tô no modo cuidar do perigo Olha o que ela tá fazendo comigo Pra gente ficar junto Eu mudei de vida Quem diria Que o barco de cachaça Vira o gosto de bato Que o aquecido abalado Agora churrasco duvo O gol tudo da noite pro dia Quem diria Que eu troquei o boteco Pelo jantar do restaurante Aquele cara estiloso Hoje é um homem elegante Se me contasse Eu juro Eu não acreditaria Quem diria Quem diria Quem diria Quem diria Quem diria Boa Vista Pneus Boa Vista Pneus Recapagem de pneus agrícolas Recapamos o pneu da sua máquina Com tecnologia de ponta E com qualidade das borrachas Vipal Para garantir qualidade e segurança Mais reforço entre as garradeiras Para garantir maior resistência ao toco da soja Se você, produtor rural Valoriza o seu equipamento agrícola Entre em contato com a Boa Vista Pneus Que lhe faremos uma visita Acerte na escolha do parceiro Escolha quem está há 37 anos no mercado Boa Vista Pneus Qualidade Borrachas Vipal Para você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés Vegini Linha de Motorhome Um novo conceito em Motorhome Para você que é apaixonado pela lida de campo E não abre mão de conforto para sua família E segurança para o seu animal Especial para feiras e rodeios Também temos uma linha para loja e escritório sobre rodas Vegini Esta é a marca do seu Motorhome Lindo, moderno e confortável Visite o nosso site www.vegini.com.br Ou ligue 47988381090 Se é sonho Tem que ser Vegini O litoral catarinense É um dos mais bonitos do Brasil E a cidade de Itapema É a bola da vez Venha investir em Itapema Em meia praia Prosperidade Qualidade de vida É aqui A JLC Empreendimentos Constrói os melhores apartamentos para você Condições facilitadas de pagamento Direto com a construtora em até 100 meses Residencial Montsinai Monteverest Infinity Paradise Mariana Palace Imperial Palace Maiores informações? Ligue para nossos corretores de plantão JLC Empreendimentos Confiança de 35 anos de mercado Esperamos a sua visita Na melhor praia de Santa Catarina Venha para Itapema Você também A AG Metal Apresenta como aplicar adubos Em áreas declivosas E não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido Com uma turbina sopradora Capaz de lançar calcário Sementes Fertilizantes químicos Cama de aviário E casca de café Atingindo uma distância Entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez E uniformidade na aplicação Há 5 anos no mercado O distribuidor AG Foi testado e aprovado Em diversas cultivares Como banana Café Erva mate Açudes de peixes E principalmente Para recuperação e manutenção De pastagens declivosas Para mais informações Acesse Agmetal.com.br Ou pelo fone 473379-1996 Ok Estamos de volta É o Gilmar Brasil É o Canta Sul É a Rede Família A TV que todo mundo vê Todos os domingos Das 11h30 ao meio dia Rede Família Via Parabólica E a partir do dia 23 de abril Estaremos com o programa Também na Sky Na Oi Na Claro Na Net E na GVT Você que tem Sky No canal 181 Na Play TV A partir do dia 23 Domingo das 9 Às 9h30 da manhã Você também poderá Assistir o nosso programa No site GilmarBrasil.com.br Ou inscreva-se No nosso canal do Youtube Programa Gilmar Brasil Um abraço todo especial A vocês da MR Desensitização Essa MR É uma empresa do Rio Grande do Sul Que vem fazendo grande sucesso Que vem fazendo grande sucesso No controle de pragas Tanto residencial, comercial, industrial Limpezas de reservatórios de água E também E também Desratização Desentopimento Desalojamento De morcegos Tudo isso com a MR Do meu amigo Marcos www.mrcontroledepragas.com.br É do Rio Grande do Sul É do Rio Grande do Sul Telefone 543338 1263 Ou o celular 5491 040611 Um abraço então A Marcos E todo o pessoal da MR Desensitização Vamos mandando um abraço A vocês de Ouro Verde Santa Catarina Vem aí de 12 a 14 de maio A primeira festa do feijão Nos próximos programas Mais informações Da festa do feijão De Ouro Verde Santa Catarina Um abraço também A vocês de Pomerode Vem aí de 17 a 20 de agosto A oitava Pomerlão Fest A festa do Borrego Vamos trazendo agora então Diretamente de Ipoaçu Santa Catarina 25 anos do município Um pouco desta festa Que foi maravilhosa 25 anos de Ipoaçu Estamos aqui com a prefeita Municipal Clori Perosa Que alegria Esse pessoal participando Aqui da tua festa Muitas autoridades presentes Também prestigiando Este evento O seu município Fale um pouco Desse trabalho Você que está Há 90 dias Na frente Do executivo De Ipoaçu Uma alegria imensa Receber esse povo Para festejar Junto com a gente Essa festa É do povo É do povo índio Do povo branco Do agricultor Do povo urbano Das crianças Dos idosos Dos homens Das mulheres E dos jovens Aqui nós temos Todas as pessoas Do município Representadas Nesta festividade Que o povo Veio mesmo Porque depois De muito tempo Sem festejar Ipoaçu merece Comemorar os 25 anos Prefeita Deixe também Aí os seus agradecimentos Aos funcionários públicos Que estão juntos Com você Nesta caminhada Não só na festa De hoje E também aos telespectadores E munícipes Em geral É aquilo que eu digo Sempre Não é possível Você fazer sozinho Se eu quiser E ninguém corresponder Aquilo que a gente Deseja fazer Nada acontece Nada se realiza Essa festa É um exemplo disso Foi da união De todos Da participação Da colaboração Da criatividade Da boa vontade É que a gente Conseguiu executar Essa festa hoje E é assim Que nós faremos Muito trabalho Muita dedicação E responsabilidade Com esse povo merecedor 25 anos de Poaçu Para nós É um motivo de alegria De muita satisfação Gilmar Estar com vocês aqui Comemorando com nós Ver esse povo Comendo um bolo Junto com nós E fazendo a festa É um orgulho Para nós De Poaçuense Comemorar 25 anos Três meses de mandato Deu e a Cloria E já conseguimos Fazer uma festa Do município Trazer o povo Unir o povo Para nós É um orgulho Muito grande Eu quero agradecer Todo o povo De Poaçu Agradecer a todos Os televisores Que estão ouvindo Assistindo nosso programa E principalmente O povo de Poaçu O povo humilde Um povo sério Um povo honesto Um povo que merece Muito mais Eu quero agradecer A todos eles E desejar esses 25 anos Com muita alegria A todos eles Uma alegria enorme Estar aqui com o povo De Poaçu Acompanhando Essa comemoração De 25 anos E com uma mulher Prefeita As mulheres Tem conquistado Muitos espaços Na nossa sociedade Infelizmente Na política São pouquíssimas ainda E a Clori Está fazendo Já um trabalho Muito reconhecido Pelos brancos Pelos índios Enfim Por toda a população Aqui de Poaçu Portanto O dia de aniversário É dia de comemoração E nós Como deputada Estamos aqui Para dizer Que a Clori Tem apoio Tem o nosso mandato Ajudando Lá em Florianópolis E queremos Estar junto Com o povo De Poaçu Para que cada vez mais Esse Brasil Esse estado E esse município Ande para frente E tenha conquistas Para o povo Trabalhador Deputada Sua mensagem Ao povo catarinense E aos telespectadores Do programa Gilmar Brasil Primeiro Gilmar Parabéns Você está em todos Os lugares Então isso é muito importante É mais ou menos Como a gente faz política É sempre no meio Do povo Então parabéns A você A tua equipe E eu quero deixar Um abraço A todo o povo Que assiste a esse programa E convidar todos Para continuar com a gente Acompanhando o trabalho E juntos na luta Contra a perda De direitos Contra a reforma Da previdência E também pela valorização Das mulheres Dos trabalhadores Dos professores Agricultores Enfim De todos os trabalhadores Desse país Um grande abraço Fiquem com Deus Obrigada Festa Atividades políticas Peleias Que nós temos pela frente Sempre estamos presentes O nosso mandato Tem sido um mandato Muito atuante Nos municípios Pequenos e médios Especialmente Onde nós temos discutido Inúmeros temas E agora Nesse bonito evento Aqui em Poaçu Junto com o governo Da coloria Toda a equipe Os vereadores As lideranças Aqui do município Com toda a população Fazendo essa festa Bonita Nesse dia maravilhoso E aqui comendo bolo Festa Aniversário Sempre o bolo É um símbolo Então está contigo Mais uma vez Com o teu programa Aqui nesta bonita festa Grandes eventos Grandes shows Aqui inclusive Então te parabenizar E também Sempre reassumindo Esse compromisso Da gente lutar Pelo nosso povo Pela nossa gente Aqui precisa Muito Da presença De lideranças Comprometidas Na política inclusive Dirceu Drescher A sua mensagem Aí aos telespectadores E principalmente Ao povo catarinense E principalmente O pessoal Da agricultura familiar Que é da onde você veio Exatamente Eu quero Cumprimentar todos Do povo da música Que gosta da música Principalmente música De banda Que eu também gosto Brinco um pouco Com violão Com gaita Então faz parte Da nossa história Nossa cultura E eu sempre falo Os primeiros agricultores Que vieram aqui No meio do mato Para produzir alimentos Tiveram grandes dificuldades E a música Foi um dos jeitos Que eles encontraram Para se animar Para retomar a caminhada Essa energia positiva Então a música Traz isso Então o programa seu Traz isso muito presente Para animar o nosso povo Da região Parabéns E força Que Deus ilumine a todos A gente tem uma grande festa Nesse município Fazemos 25 anos A gente que é representante Do deputado Sareta É sempre uma honra Representar o nosso deputado E dizer ao povo De Ipuaçu Que é representado Entre indígenas De Branco Uma grandiosa festa Como vocês estão vendo aí E o ano que vem Junto com a prefeita Clori E o nosso vice-prefeito Brizola Vai ser mais grande Da nossa festa É uma alegria muito grande Poder estar compartilhando Com a população De Ipuaçu Agradecendo e parabenizando Na pessoa Da prefeita Clori Toda a população Trago aqui o abraço O carinho Do governador Raimundo Colombo A esse município Que está crescendo Que está se desenvolvendo E que tem uma importância Muito grande No contexto estadual Então eu gostaria Primeiramente De parabenizar você Gilmar Por dar oportunidade Aos municípios De todo o interior Do Brasil A poder levar Suas particularidades E ser mostrada Para o Brasil inteiro Então esse trabalho Que você está fazendo Divulgando Levando As características Que a cultura De cada município De todo o Brasil É muito importante Então parabéns Pelo teu programa Parabéns Mais uma vez A Ipuaçu E parabéns A todos os municípios Que levam o Gilmar Para fazer essa visita Boa Vista Pneus Recapagem de pneus agrícolas Recapamos o pneu Da sua máquina Com tecnologia de ponta E com qualidade Das borrachas Vipal Para garantir Qualidade e segurança Mais reforço Entre as garradeiras Para garantir Maior resistência Ao toco da soja Se você Produtor rural Valoriza o seu Equipamento agrícola Entre em contato Com a Boa Vista Pneus Que lhe faremos Uma visita Acerte na escolha Do parceiro Escolha quem está Há 37 anos No mercado Boa Vista Pneus Qualidade Borrachas Vipal Vegini Linha de Motorhome Um novo conceito Em Motorhome Para você Que é Apaixonado Pela lida de campo E não abre mão De conforto Para a sua família E segurança Para o seu animal Especial Para feiras E rodeios Também temos Uma linha Para loja E escritório Sobre rodas Vegini Esta é a marca Do seu motorhome Lindo Moderno E confortável Visite o nosso site www.vegini.com.br Ou ligue 47988381090 Se é sonho Se é sonho Tem que ser Vegini Para você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e barquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés O litoral catarinense é um dos mais bonitos do Brasil E a cidade de Itapema É a bola da vez Venha investir em Itapema em meia praia Prosperidade e qualidade de vida é aqui A JLC Empreendimentos Constrói os melhores apartamentos para você Condições facilitadas de pagamento Direto com a construtora em até 100 meses Residencial Montsinai Monteverest Infinity Paradise Mariana Palace Imperial Palace Maiores informações? Ligue para nossos corretores de plantão JLC Empreendimentos Confiança de 35 anos de mercado Esperamos a sua visita Na melhor praia de Santa Catarina Venha para Itapema Você também Atenção prefeitos Organizadores de feiras Presidentes e sindicatos Promotores de eventos Rodeios Criouli Country Divulgue sua festa aqui no programa Gilmar Brasil Para todo o território nacional Ligue agora mesmo para 0 operadora 49 88 34 07 33 Ou acesse o site www.gilmarbrasil.com.br Divulgue e mostre um especial da festa Leve Gilmar Brasil para apresentar e abrilhantar ainda mais o seu evento Também possuímos shows regionais e nacionais Nos estilos sertanejo, caúcho e bandas do sul Esperamos sua ligação 0 operadora 49 88 34 07 33 Ou 88 34 11 09 A AG Metal Apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora Capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos, cama de aviário E casca de café Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez e uniformidade na aplicação Há 5 anos no mercado O distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares Como banana, café, erva mate, açudes de peixes E principalmente para a recuperação e manutenção de pastagens declivosas Para mais informações Acesse agmetal.com.br Ou pelo fone 47 33 79 1996 Já estamos de volta Já estamos de volta Já estamos de volta Você está com Gilmar Brasil Você está com o Canta Sul Estamos em mais de 170 emissoras de rádios espalhadas pelo Brasil Também na Argentina Em Uberá Missiones Estamos todo sábado à tarde na emissora de rádio Um abraço meu amigo Benites Todo o pessoal aí de Missiones Um abraço pessoal de Querência, Mato Grosso Grande Jorge, aquele abraço Um abraço meu amigo da Isa Confecções Da cidade de Gaspar também Um grande abraço meu amigo Jean Gilmar Que tal Jean, aquele abraço Um abraço a todos vocês que estão com a gente Alô Laércio, alô galera aí de Massaranduba A G Metal fabricando agora novinho É lançamento O AG Turbo 5 mil 5 mil quilos de adubo aí para as bananas Para adubar também erva mate Café e tantas outras cultivares Tem o 2 mil, 3 mil e agora os 5 mil quilos A G Metal de Massaranduba Facilitando a vida do homem do campo Tudo isso para você que produz aí Trabalha com peixe também, né? Você é criador de peixe Então você pode calcarear açudes Tratar os peixes com esse distribuidor E também você pode adubar aí as pastagens Pastagens você que trabalha com gado de leite A G Metal de Massaranduba Um abraço ao irmão do Laércio Grande Van Eu estou falando agora da Vegine Fábrica de Motorhome Os melhores motorhome do Brasil Para rodeios é da Vegine A Vegine faz um excelente trabalho Entre no site da Vegine Fábrica de Motorhome Vamos trazer um abraço também a vocês Da Boa Vista Pneus Recapagem Agrícola Se é a Boa Vista tem tradição Tem qualidade A Boa Vista Pneus tem a qualidade das borrachas Vipal Grande Betão, aquele abraço Alô Itamar, alô Júnior Tapete Júnior de Itajaí, Santa Catarina Os melhores jogos de tapetes Alô Itapema, alô Meia Praia Alô Seu Juca, alô Kleber É a JLC Construtora também Construindo os melhores apartamentos Em Meia Praia Itapema, Santa Catarina E assim estamos chegando ao final do nosso programa Nosso abraço, nosso muito, muito obrigado a todos vocês Fiquem com Deus E agora a última atração de hoje No oferecimento de AG Metal de Massaranduba De Jaraguá do Sul Eu trago a Banda Diamante É Banda Diamante É sucesso Eu queria ser um anjo Pra ir aonde você for Eu queria ser um anjo Só pra te cobrir de amor Eu queria ser um anjo Pra ir aonde você for Eu queria ser um anjo E ficar 24 horas Ao seu dispor Queria ser o seu brinquedo Queria ser o seu divã Queria ser o seu perfume Flor da primavera Brisa da manhã Queria ser o clarão da lua Queria ser seu cobertor Morar no teu sorriso Morar no teu sorriso Te dar um paraíso Te encher de amor Eu queria ser um anjo Pra ir aonde você for Eu queria ser um anjo Só pra te cobrir de amor Eu queria ser um anjo Pra ir aonde você for Eu queria ser um anjo E ficar 24 horas Ao seu dispor Queria ser o seu brinquedo Queria ser o seu divã Queria ser o seu perfume Flor da primavera Brisa da manhã Brisa da manhã Queria ser o clarão da lua Queria ser seu cobertor Morar no teu sorriso Te dar um paraíso Te encher de amor Eu queria ser um anjo Eu queria ser um anjo Pra ir aonde você for Eu queria ser um anjo Só pra te cobrir de amor Eu queria ser um anjo Pra ir aonde você for Eu queria ser um anjo E ficar 24 horas Ao seu dispor Eu queria ser um anjo Eu queria ser um anjo